A pessoa foi lá e contratou um pedreiro para fazer um serviço, só que pagou o valor cheio de primeira. Ele vai lá, esse pedreiro, e entrega o serviço pela metade e acha que está tudo certo, só que na hora da cobrança ele parte para a ignorância. Paulo Gomes, no caso, é o direito do consumidor. Hoje nós estamos no bairro Catuquara, em Curitiba, e vamos te mostrar mais um exemplo do que o consumidor não deve fazer. Sabe aquela história de você pagar adiantado 100% ao prestador de serviço? Ele começa a fazer e simplesmente desaparece? Pois é isso que está acontecendo com a nossa consumidora aqui, a Catiane. Ele vem, começou a obra, largou e não aparece mais. Há quase um ano que ele não aparece. Na verdade, para ser bem exato, já fazem 11 meses. Ele tinha uma semana para terminar. Ele me falou bem objetivo, falou, olha, eu começo na segunda e na sexta-feira eu já te entrego. Você pagou para ele 4 mil reais? Isso, eu paguei 4 mil reais. Queria que você me mostrasse aqui, quero entrar na sua casa, pedir licença para mostrar as obras e para que você nos mostre o que ele fez e o que ele deixou de fazer. Vamos lá? Vamos lá. Bom, aqui temos a primeira peça. Isso, eu contratei ele para pintar esse grafiado que estava de outra cor, mudar a cor, colocar o gesso nessa parede e arrumar essa porta, que ela está sem perfil. Ele falou que ia dar uma raspadinha nela ali para arrumar, deixar ela na reta e colocar o perfil para mim. O que que faltou aqui? Nessa peça aqui faltou ele colocar o perfil, arrumar a porta. Aqui, fazer o acabamento final. Isso, fazer o acabamento da porta e terminar de arrumar o gesso e pintar o gesso e requadrar aqui também. Aqui também, fazer grafiato aqui nessa região. Vamos prosseguir aqui. Nessa segunda peça, o que que faltou e o que que foi feito? Foi feito uma parede de dryol, foi colocado o gesso, faltou ele finalizar o gesso, pintar, fazer o acabamento de grafiato aqui nessa parede e fazer o grafiato nessa aqui. Então a gente observa ali em cima, você ainda tem esparadrapo, quer dizer, não fez o fechamento final, né? Não, não terminou a obra. Não. E aí nós temos uma terceira peça aqui, que seria o seu quarto? Quarto da minha filha. Quarto da sua filha. Isso. Aqui o que que foi contratado? Foi contratado para ele fazer grafiato em todas as paredes e colocar a pedra no jardim de inverno. O grafiato foi feito? O grafiato foi feito nessas paredes e na outra, só que ele mudou a cor ali e falou que iria corrigir com outra cor. Faltou fazer o grafiato também na parede do lado de dentro do dryol. Então nós temos o erro da cor e aqui a gente observa, atrás desse guarda-roupa, um grafiato que foi feito, mas com um remendo tremendo ali. Ele falou que iria finalizar com o grafiato por cima, iria ficar reto e iria ficar bom. E aqui por fim, nós temos uma espécie do que que é aqui? Um jardim? Um jardim de inverno, né? Jardim de inverno, o que que você contratou? Pedras? Pedra, isso. Para ele finalizar com pedras até em cima, tudinho. E ele não veio pôr as pedras. Quais são as desculpas que ele usou ao longo desses 11 meses para literalmente ter abandonado essa obra? As primeiras desculpas foram que a placa tinha que secar, as outras desculpas que tinha que esperar para dar o acabamento ali tinha que secar o gesso, daí tinha que secar a parte ali da massa que colocou no dryol. Depois ele veio me falando que um funcionário dele tinha sofrido um acidente, que não tinha como. Procurou o PROCON? Isso. Aí ele foi, recebeu uma carta do PROCON? Ele recebeu a notificação, só que ele entrou em contato comigo uns 20 dias depois, falando que não precisava, que ele iria vir terminar o serviço. Ele não veio. Eu até questionei, se o senhor não iria vir hoje, ele não me respondeu mais. Nós vamos então tentar localizar este homem que há 11 meses está literalmente enrolando a nossa consumidora, já tendo recebido integralmente os 4 mil reais contratados, infelizmente. Vamos lá? Vamos. Do Tatuquara, gente, a cidade industrial de Curitiba seria aqui o local, mas não sei não, hein? Não sei se tem gente aqui. Ela contratou o Jaime e ele não termina o serviço e nós precisamos conversar com o Jaime. Não está? A senhora é o que dele? Esposa. Puxa vida. A senhora consegue entrar em contato com ele para a gente conversar por telefone? Hoje ele entra em contato com você. Hoje ele entra? Sim. A senhora promete para nós? A mulher do homem que não cumpriu o que combinou com a nossa consumidora, dizendo que hoje ainda o marido dela entra em contato. Vamos manter contato com ele, ver se ele entra em contato com você. Se ele não entrar, nós voltamos. Tá bom, então. 25 dias depois, eu volto a me encontrar aqui com a nossa consumidora, com a Catiane. Catiane, quais são as novidades? Ele tinha um prazo de 15 dias para estar indo lá em casa, resolver o meu assunto, terminar a minha obra. Desses 15 dias, ele foi apenas dois dias. Ele terminou o acabamento de pintura, do gesso, de algumas coisas lá em casa. E ficou as pedras do Jardim de Inverno para pôr e arrumar o perfil da porta. Mesmo se comprometendo com a nossa equipe a voltar e finalizar, 25 dias depois, ele ainda não terminou. Infelizmente, nós vamos voltar à casa dele para ver se conseguimos, dessa vez, conversar com ele. Sebastião, Paulo? Pois não. O que está acontecendo, Sebastião? Nós viemos aqui, já faz mais de 25 dias para você terminar o negócio, não terminou ainda? Sim, não. Não foi terminar por um motivo financeiramente, que vai ser comprado as pedras que eu liguei para ela ontem. O rapaz vai na terça-feira colocar. Um ano e um mês? Eu só estou respondendo o que você está me perguntando. Eu posso terminar na terça-feira que vai as pedras para lá. Ah, entendi. O senhor não termina o serviço e ainda acha que tem direito de ficar nervoso? Já comuniquei ela. Eu não estou acreditando mais no senhor. É isso que eu tenho para expor para vocês. Se você tiver dinheiro para mim, termina lá. Nós não pegamos dinheiro, dinheiro, ninguém. Nós não temos que dar dinheiro para ninguém. Eu estou respondendo terça-feira. O senhor é que pegou o dinheiro. Já fiz ela. O senhor pegou. Terça-feira não terminou o serviço. O senhor está sendo mal educado. Certo. Terça-feira não terminou o serviço. Dá para acreditar? Exatamente. O problema é que é terça, terça, terça. A nossa produção já conversou inúmeras vezes com o senhor. Se fizer terça-feira, se não for o policial, eu pago esse bilhão que tem que pagar. O senhor não paga, né? O senhor não paga. O senhor não paga. O senhor não paga. A verdade é essa que o senhor não paga. Se o senhor tivesse que pagar, o senhor já tinha resolvido isso aí. Sabe? Vai para o inferno do senhor também. Tudo em vocês. O senhor não paga, o senhor não paga. Tem comércio, tem merda. Obrigada por comércio. Tchau. Quem é o quê? Trouxa. Trouxa é você. Trouxa. Tá? Sou trouxa. Sou trouxa. Sou trouxa. Sou trouxa pra mim. Como é que você faz? Queria me explicar? Sou trouxa. Roubando e gobe vocês roubam? Roubando e gobe vocês roubam? Mais uma banca? Ah, tá com... Fala. Fala. De que vocês roubam? Vou derrubar o dinheiro do banco no posto. Certo? Fala. 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 O que faz que fazer? Tem que devolver o dinheiro pra ela e terminar o serviço? É isso que o senhor tem que fazer. A senhora é muito educada, sabe? Agora, seu marido, não. Ele é muito nervoso. Falta por quê? Pois é, minha senhora. Mas se ele termina, a gente não tem que voltar. Ele falou pra mim na semana passada que iria nessa terça e nessa quarta e ele não foi. Olha, eu já não sei dizer se realmente ele vai cumprir ou não, sabe? Está errado e ainda acha que está no direito de ofender as pessoas. É isso aí. Ah, nós roubamos? Ah, vamos pra... Vamos ver se realmente ele vai ter a palavra que até agora não teve pra terminar esse serviço. Isso mesmo. Vamos dar os dias que ele está pedindo. São dez, né? Ver se ele vai lá terminar. Senão, pelo menos, me devolva o meu dinheiro, né? Em dez dias, nós voltamos a acompanhar este caso. Paulo Gomes, para a RIC TV. Acho melhor devolver o dinheiro, né? Depois dessa confusão, ainda vai lá fazer a obra? Eu ia falar assim, ó, eu quero o dinheiro de volta. Eu não quero lá ninguém fazendo obra em casa desse jeito, não. E aí, será que depois de todo esse barraco, o pedreiro foi lá, consertou, cumpriu a palavra ou devolveu o dinheiro? Vamos ver, pode rodar. Quatorze dias depois, eu volto a me encontrar aqui, ó, com a Catiane. Catiane, nós vimos um homem nervoso, dizendo que voltaria à sua casa para finalmente entregar e colocar as pedras. Veio? Não, não apareceu, não me mandou mensagem, não me deu nenhum retorno. A palavra que ele tanto diz ter, de fato, não tem. Não tem. Não tem, ele não cumpriu, não apareceu. Mas é o seguinte, gente, parte do serviço ele executou. Nós vamos subir até a casa para te mostrar o que foi executado até agora. Vamos lá? Vamos lá. É aqui. Então, Catiane, neste local aqui, ele tinha que pintar, né? Isso, ele já fez a pintura. Essa parte cumpriu? Cumpriu. Esse ele finalizou. Vamos entrar agora num outro cômodo que também tinha problemas. Aqui qual que era a questão? Aqui a questão era lixar o gesso e pintar e arrumar o perfil da porta. O gesso tá ok, lixou, pintou, mas ele não arrumou a porta, não colocou o perfil da porta. Faltou um perfil. Quanto custaria esse perfil? Olha, eu pedi uma mão de obra para ver quantos que vai ficar para fazer e me pediram 200 reais. Isso é o que ficou faltando aqui? Isso é o que ficou faltando aí. Mas aí temos o quarto da Catiane, vamos até lá. A pintura mudou, ele pintou todo o quarto, tá ok. E ali atrás do guarda-roupa nós tínhamos uma parede mal feita, não é isso? Isso, uma parede mal feita onde ele refez e pintou também. Ok aqui. Ok aí. Agora, o que ficou foram as pedras. Ele falou que não vai vir por as pedras, que pra ele seria mais fácil devolver o dinheiro do que vir por as pedras pra ele, que tava ficando muito caro. Então, pra mim não perder, eu falei que eu queria meu dinheiro de volta. A gente parcelou, fez em três parcelinhas, né, até o final do mês que vem ele me paga tudo. E foi o acordo que a gente fez entre eu e ele. 500 você já recebeu? 500 eu já recebi, já tá no bolso, agora falta 700 reais. Gente, pelo amor de Deus, quando forem fazer alguma coisa, não paguem tudo de uma vez. Gente do céu, esse que foi o meu erro, ter pago tudo primeiro pra depois vir executar o serviço. Dá uma entrada, o resto você vai dando conforme for andando as coisas, mas não paguem de uma vez. Quero agradecer também, Paulo, você, sua equipe, a RIC TV, porque sem vocês eu tenho certeza que eu não conseguiria fazer nem metade do que ele veio terminar, não ia conseguir meu dinheiro de volta. Então, eu fico muito grata, de verdade, de coração. Obrigada mesmo por vocês terem vindo aqui. Não me arrependo de ter entrado em contato com vocês. E o meu dever é defender o seu direito. Mais um caso parcialmente resolvido. Paulo Gomes para a RIC TV. Paulo Gomes toda sexta-feira com o quadro Direito do Consumidor 18 e 23. Já vem com mais informação pra vocês. Antes, eu vou dar o meu recado. Vem comigo aqui, ó. Tem coisa melhor do que o fim de semana, né? Chegou a sexta-feira, chega com ela. Tchau, tchau, tchau.